Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas, pelo atual declaração da União e a Palácio de Governo, já foi participado em um Conselho de Ministro, quinta-semana. Ministra da Saúde, até tem, e a parte se dá o próximo informação, quando a União em Rua, nem bem-vindo a vacina AstraZeneca, uma vez da União, equipa-se a real investigação para o caso refere. Além de, o Primeiro-Ministro, nós orienta a ministra da Saúde a atual investigação para o caso. Cidadão em Rua Nebe desconfia a mate e a ligação com a vacina, Macanessa Hilare de Jesus, Simona Vacina e a Laurentolo Nulo Fulang Junho e a Centro de Vacinação Aldeia Olo-Olo Suculour, Posto Administrativo Bobonaro, Município Bobonaro. Cidadão Ruanaran Armando Boa Vida, Simo Vacina e Suculoi Lubo e a Laurentolo Nulo Resinhat Fulang Junho. Noli Laurentolo, mate bem ataca a fã em transferência do Hospital Referência Baucau, no e Laurentolo Nulo, médico Cira decide transferência do Hospital Nacional Guido Valadares, mas pela Consegue e do Hospital Armando Acotuís e Adalanclaram. Efigênia Babu, Lamberto da Silva, GMN. Finnação Nulo da Silva, Mиса Walua Batrae, Mư��or Travel Casano Maranánd pais rasgos cham Sylvanas Tiras Carta do Hospital callao H��re, aka supplies e dactions marxpress verificarificarificarificarificarificarificarificarificarificarificarificar lattes e figurnas.